E aí Oh, baby, é isso que estamos fazendo Oh, baby Oh, baby Olha lá Olha lá, olha lá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Aí E aí Não! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 1-60, 1-60 Boa Peguei esse cara Peguei esse cara Não desmoke, não desmoke, só vai Vai Tchau Tchau Dchau Tchau Tchau